Música Música Agora sim, devidamente abastecidos Estamos saindo de Rio Gadigos para Ushuaia Temos aí cerca de 580 quilômetros Contando com o Estreito de Magalhães que temos que atravessar Num dia bonito Um céu parcialmente nublado, mas com solzinho gostoso batendo 13 graus Tá tranquilo, tá favorável Hoje a gente tem 4 aduanas para fazer Uma saída da Argentina e uma entrada no Chile Depois uma saída do Chile e entrada na Argentina Mais o Estreito de Magalhães Então é um diazinho aí que eu ouso dizer para vocês que a gente vai consumir Quase que umas 10 horas de viagem, de deslocamento Mas tranquilão, o sol tá se pondo às 8h30 da noite Então Não vamos motocar De noite Que é sempre a minha maior preocupação Vamos ver como é que tá A parte de Rípio Depois Do Estreito de Magalhães Em 2012 Em 2012 eu peguei 145 quilômetros de Rípio Mas Pelas informações que eu tenho Esse Rípio não existe mais Já foi Tudo asfaltado Então a gente vai conferir agora Se foi mesmo Ou se não foi Estou um pouquinho preocupado com o combustível Porque O próximo posto agora Só Na fronteira da Argentina com o Chile Quando a gente estiver entrando Na Argentina de novo É que a gente vai ter um posto Até lá são Praticamente 300 km Tô com o meu galão aqui De 2 litros e meio Cheio E vou andar piano Pra poupar essa gasolina A motoca tá fazendo 20 21 Dependendo do peso da mão Tecnicamente é o suficiente Com o que eu tenho de reserva Também Mas eu sempre fico preocupado Em trechos assim Longos Sem postos de combustível Descendo agora a Ruta 3 A gente pegou Várias pernadas Sem Sem combustível E é sempre um Um fator preocupante Principalmente com o vento Ah o vento agora acabou A gente deu muita sorte Muita sorte A gente praticamente não pegou vento O que a gente pegou Não posso falar que Foi Foi ventania não Foi bem Bem suavezinho Bem tranquilo Em 2012 eu peguei muito mais vento Muito mais vento Bem mais severo Foi bem mais cansativo Agora Foi um ventinho que nos acompanhou ali Chatinho Mas foi Foi tranquilo A partir de agora Esses ventos não Não são mais uma ameaça Para a gente Vamos dizer que a pior parte Nós já passamos Então é isso aí Bora botocar Bom a gente está aqui No complexo fronteiriço Integração austral Santa Cruz Em 2012 Em 2012 o complexo Chile e Argentina Eram integrados Era um prédio só Que é mais a frente agora Tem essa novidade Para mim pelo menos é novidade Eles separaram os complexos Já aconteceu isso aqui No passo Los Libertadores Que tem Los Caracoles Entre Mendoza e Santiago do Chile Também era um passo unificado E os caras Separaram Eu sinceramente não entendo O porquê dessas separações De passos fronteiriços Porque fica muito mais fácil Quando você tem um único complexo E faz tudo Sabe Faz o roteiro inteirinho Passo Djama É desse jeito Bolívia e Peru Desaguadeiro É também É unificado É mais fácil Sabe É mais rápido Aqui os caras Separaram Então a gente já Deu a saída Da pessoa física Já deu a saída Da motoca Agora vamos mais para frente Pegar o passo aduaneiro chileno E aí entrar no Chile Lá é mais embaçado Lá o processo é um pouco mais demorado Porque eu tenho que fazer A aduana da moto Aqui eu não preciso De a aduana da moto Embora eu tenha entregue Os documentos na aduana É muito simples Lá não Lá tem que fazer realmente A importação temporária Para andar 145 km E sair de novo És da vida Melhor que estar no escritório Vamos embora Dona Helda Ah, peraí, peraí, peraí Preciso de uma coisa Muito importante A chave da moto Sem ela Nada acontece Vamos embora Hasta pronto A Ushuaia A Ushuaia Que precisa? Este papelito Ah, este papelito Dos e uma só na moto? Si, dois e uma moto Adentro Graças Agora nós estamos oficialmente Dentro do Chile Para rodar 140 km Até a próxima fronteira Estamos listos E autorizados a seguir Então vamos embora O bom de fazer um passo Fronteiriço Numa segunda-feira Como é agora É isso É livre Rápido E não tem problema Se você puder fazer um planejamento E já Deixar Esses passos Para Durante a semana Muito melhor Que sábado Domingo Feriado Em 2012 Eu passei aqui Se eu não me engano Acho que num sábado Nossa Pensa numa fila Aqui era um unificado Mas a fila saia Do complexo Lá dentro Era um caracol Assim De fila E ela saia Para fora do passo Uma chuvinha Fina Uma friaca Foi complicado Foi cansativo Frio demais Agora hoje Segunda-feira Não posso filmar Lá dentro Mas não tinha ninguém Foi chegar E colar a barriga No balcão Eu acho que a gente Não gastou Com os dois Complexos 20 minutos Muito rápido Agora vamos Para o estreito De Magalhães Fazer a travessia No ferre Para depois Seguir viagem Chegamos bem na hora Já é agora Aqui estamos Estreito de Magalhães E eu cheguei Bem na horinha Não sei esperar nada Se bem que moto Não precisa esperar É só Atravessar mesmo E aí Estreito de Magalhães Obrigado! Estreito de Magalhães atravessado Bem-vindo à terra do fogo Sou o fogo O fogo é melhor que o fogo Complexo Fronteiriço São Sebastião. Acabamos de sair do Chile, por sorte antes deste ônibus, porque ninguém merece ficar numa fila lá dentro. E agora, mais adiante, a gente tem a aduana da Argentina, onde a gente vai entrar na Argentina novamente. Muito vento hoje, muito frio. As câmeras estão até congelando. Ok, a bateria. Isso aqui nem pega mais. Porcaria. Agora você ligou, desgraçado. É, mas não tem mais bateria. Roda na Eldra aí. Só se arrumar, bebê. E aí a gente tem que seguir para a aduana da Argentina agora. Mas lá na frente. Ah, não sei te dizer. Mas não é muito longe, não. Não. Você vai tomar um banho quente delicioso hoje. A gente vai parar no posto para abastecer lá na frente. Aí vamos tomar alguma coisa quente. Pronto. Liga a camerazinha desgraçada. Ligou agora. Bom, do nosso último abastecimento até agora, 300 km rodados. Ali em Serro Sombrero tem um posto de gasolina chileno, tá? Mas eu consegui passar batido dele e tocando tem ainda uma autonomia de 48 km. Então dá para chegar aqui. Mas vai depender dos ventos. Se o vento for muito forte, aí acabou. Não vai ter jeito, tá? Buenas amigos! Super! Super! Sim, por favor! É efetivo? É efetivo? É efetivo? .? なou-se? Tem! É isso aí automated! É afetivo. Gia." A mancha dá pra sair safety É Legacy Center". Desse em Per нап hallou o semi esp Çünküroco do Imeroscoilios. Ele tem que virar. Música Esse aqui, Ben, é o Passo Garibaldi Quando não existia a Ruta 3 O único caminho pra Ushuaia Era por aqui E Garibaldi é um Carteiro que era Muito obstinado e ele fazia Esse caminho todo pra levar Correspondência pro Ushuaia Que homem maravilhoso Então chama-se Passo Garibaldi Mais que merecido, viu Garibaldi Olha aquele lugar lindo Meu Deus, que coisa mais linda do mundo Nossa, vale a pena Passar frio e raio Não vale a pena? É muito maravilhoso É o lugar mais lindo que você me trouxe Gente, demorou 12 anos Pra vir aqui, que injustiça, né? 10 anos Música 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 Olha isso Música 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 Chegamos no Shuaio Chegou nega Chegou nega Chegamos no Shuaio Dona Helda Tá no Shuaio Galera Valeu a pena Todo o frio que você passou Colou Colar um adesivinho ali Esperto Nós chegou, né? Ah, não O camarada que você colocou lá em cima Cê é louco Ó Não vou nem pôr o meu maior Vou pôr o meu menorzinho Gente, ponham isso Correio Pronto Pronto Tá lá Foi pra conta Vamos pôr o teu Dona Helda A gente já tá aqui no Shuaio Nosso primeiro dia de passeio Quatro graus Tá gostoso Mas ó Um lugar Que é imperdível de conhecer É O Museu Marítimo E o Museu Do Presídio Funciona No antigo presídio aqui de Ushuaia E o interessante é que você Compra o ingresso Pra ver os dois caras E Se não conseguir ver tudo hoje Não esquenta a cabeça Ele é ainda válido pra amanhã Se eu não me engano Acho que ele é válido por três dias Mas aí já é demais também Mas se você não conseguir ver agora Você consegue ver depois Vamos lá ver? Bom, onde são o senhor? Como? De onde são? De Brasileiro De entrada de 5 mil E algum estudante? Não Esse foi o primeiro presídio aqui Era só uma Uma tenda Nada mais do que uma tenda Uma tenda Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu espero que essa neve não chegue a ver a gente, porque quando ela chegar na gente ela vem em forma de chuva. Pois é, choveu. E olha só o brilho que está esse piso, parceiro. Olha só esse brilho. Vou falar para você que o meu sinal de wi-fi já cortou lá atrás. Estou indo bem empilhando aqui, porque não está escorregando, mas a impressão é que eu estou andando com um cimento queimado, molhado. E cadê a capa de chuva? Ficou no quarto do hotel. Dona Helda está feliz aqui atrás, mas para quem é está bom. Cara, de onde é que vem esses busão, cara? Vai mais um pouquinho para o lado, amigão. Vai mais um pouquinho para o lado. Eu estou de moto. Os caras não levam em consideração que a gente tem só duas rodinhas, velho. O cara pode pôr esse trambulho em qualquer canto. Meu, se eu vacilar, se eu sorrir muito, já foi. Olha que lugar bonito, cara. Mesmo com chuva, né? O chuva é fantástico, cara. O continente americano é lindo. E a gente tem o privilégio de rodar ele inteiro, se quiser. Sem menores... Tienes dificuldades. Ai 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 Sem maiores dificuldades. Ui 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 Estão quase chegando. Bom, 23 quilômetros da cidade, 20 deles chovendo, e chegamos aqui na placa do fim da ruta 3. É a segunda vez que eu venho aqui, é a primeira vez que a dona Helda vem aqui. Aqui finaliza a ruta nacional 3, estamos aí a 3.079 quilômetros de Buenos Aires, mirando o nosso próximo objetivo. 17.848 quilômetros até o Alasca, o outro extremo. Não vai ser dessa vez, a gente dividiu isso em várias partes. Essa aqui é a parte Patagônia, é a parte Ushuaia Austral. A gente está aqui debulhando o turismo, mas em breve, quando a gente for para o Alasca, a gente volta para cá, para marcar território mesmo. Para pontuar, fazer São Paulo, Ushuaia, Alasca, São Paulo. Mas isso é outra história. Por enquanto, fiquem aqui, esse lugar maravilhoso. Eu estive aqui em 2012, com o intuito de filmar o pôr do sol do solstício de verão, aquele fatídico dia de 21 de dezembro de 2012. O mundo ia acabar, final do calendário maia. Pois bem, ele não acabou. Eu também não consegui filmar e nem fazer a transmissão ao vivo, porque estava chovendo. Não estava esse sol bonito que está agora. E eu duvido até que pegue o celular aqui. Mas é isso aí. Estamos aqui, nosso amigo Will. Ah, Will. Vem, Will, Will. Chega mais aí, Will. Chega mais aí, Will. O Will, a gente encontrou ele em Rio Gajegos. É paulista Manezinho. Essa viagem é muito à frente. Consegui fazer agora. E olha quem eu encontro, é um figura. Olha, nem vou falar muito, deixa para depois. Essas são só as aparências. Depois que eu chego em casa, eu mudo completamente. Mas é isso aí. Estamos aqui. E você, trata de fazer seu planejamento e vim para cá também. Não fica perdendo tempo não, porque a vida passa. A vida passa. A gente não passa nada. Olha que dia lindo. Bem parece que agora há pouco estava a 6 graus chovendo. Nossa, eu passei aqui na chuva. Mesmo. O Correio do Fim do Mundo para carimbar essa pote. Mas a gente já teve a informação uns dois dias atrás. O senhorzinho que faz esse carimbo. Estava doente. Tivemos a esperança de que estivesse melhor. Está fechado. Uma pena. Uma pena. Uma pena. Legenda Adriana Zanotto